Senhor, os meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereço ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Faça o seu exame de consciência. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo dia. Antífona. Meu corpo, no repouso, está tranquilo. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho. Nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado não vacilo. Eis por que meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo, no repouso, está tranquilo. Leitura breve. Tirada da primeira carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão Antífona Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nosso corpo, nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos, Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós renovados nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Antífona final à Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Meu irmão, minha irmã, reze conosco diariamente as orações para dormir rezando. É uma playlist com mais de 300 vídeos que nós temos aqui no canal. Oração de São Bento, de São José, Maria Passa na Frente, de alguns santos também. Vai ser um prazer ter você rezando. Pura e tia noite aqui conosco. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.